É o seguinte rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Dior GZ. Hoje tô indo pro rolê mano, tô indo pro encontro, encontrozinho de moto daquele jeito, já tô a caminho na verdade, bora que bora rapaziada, já deixa o like aí rapaziada, e marcha, tô com a 160 daquele jeitão, lembrando, se você curte esse estilo de conteúdo, comenta aí pra mim tá sempre gravando aqui pra vocês, tá ligado, já é um rolêzão mais raiz pra vocês, aqui na minha cidade mano, toda quinta-feira tem um rolê no posto, tá ligado, quem ainda não é a Tuba conhece, e eu tô indo nesse rolê, tá ligado, tá indo eu e meu primo ir direto lá, encostam nos carros, tá ligado, os caras aceleram, da hora mano, é bem da hora de ir, tá ligado, e a 160 gritando daquele jeito, quem grita é ela hein pai, chama, quem grita é a 160, isso aqui é jeitão, então bora que bora, bora pra abastecer ali, vou parar aqui pra abastecer rapidão, deixa eu ver se a corrente tá esticada mano, que o bagulho tá, tá me incomodando, tá, bora lá rapaziada, tá acabando de sair no posto, bora então pro rolê, já tô quase chegando, tá ligado, amigo Fortunera, não é verdade mano, esse rolê não tem nada, tipo assim, ah, esse aqui é o rolê, é, errado, tá ligado, não mano, é, simplesmente ficam os carros, os carros estacionados, e eu mano, tá ligado, aqueles encontros de carro, basicamente é isso, tá ligado, não tem nada demais não, uma rolêzão brabo, né, eu gosto bastante de carro, também colo umas motos, tá ligado, às vezes chega umas motos esportivas lá, e eu gosto bastante, então, eu acho muito foda, eu acho que minha relação não tá esticada completamente, alguma coisa não tá, tá certa aqui na 160, porque, eu tô sentindo que ela tá com uma, uma folga, tá ligado, sei lá, bora que bora, tem que ficar meio esperto, que ali na frente, os moleque avisou que, os moleque não, né, não vi no Instagram de um amigo meu, que tá com óleo na pista, tá ligado, ainda bem que eu sei onde que é, então, vou andar meio esperto, 160 no meu primo, daquele jeito, DR 160, apura, Cê é louco, mano, esse carro de Fortuna grita muito, mano, cê tá doido, e olha que no ano novo, eu nem vou, a porra, tá, desrelevo, é, no ano novo, eu nem vou colocar o Fortuna, eu vou deixar só o cano, ó lá, não sei se vocês, dá pra perceber na câmera, mas ó, quando eu solto o acelerador, ela tá dando uns coice, tá ligado, não tá, indo lisinho, eu acho que eu tenho que, eu vou esticar a corrente, sei lá, por causa que eu tô aprendendo também, acaba estragando as buchas ali do, ali da relação, tá ligado, eu tenho que ficar trocando, também pode ser isso, ó, aqui eu já tenho que andar meio esperto, que tá tendo óleo na pista, ó a braba ali, meu primo tá com o iluminador de rabeta, deve andar devagar aqui, rapaziada, porque tá com hora na pista, né, não sabe exatamente em que ponto que tá, tá ligado, e a noite é foda, nossa, aqui tá mudado, velho, faz tanto tempo que eu não venho pra cá, nem sabia o que será que vai ser aqui, nossa, tá mudado pra caramba, mudou bastante pra esse lado aqui, faz tanto tempo que eu também não venho, ó, provavelmente esse carro aqui tá indo lá pro rolê, tá ligado, mano, geral vai pai, quem tem carro rebaixado pai, é um, é um rolê muito foda, nossa, esse lado aqui você só vai ver carro rebaixado, é porque as molecada tá indo lá pro rolê, só carro bravo, deixa eu ver como que tá o posto, se você cair, você vai cair sozinho, não vai levar outras pessoas junto, então é esse, esse ambiente que é o ideal, tá ligado, realmente, esse ambiente aqui que é o ideal pra você fazer essas coisas, não vou chegar causando ali, porque eu não sei como que tá o rolê, tá ligado, vou na manha, não vão pisar fofo, vão pisar fofo, porque eu não sei como que tá no posto, que direto tem polícia, tá ligado, ué, não vai ter rolê hoje não? Puxa! Tem nenhum! Hã? Será que já deu ruim? Não sei, hein? Rapaziada, vem no rolê do posto de quinta-feira, mas não vai ter rolê, cadê o rolê, mano? Ah, velho, quebrou meu esquema, quebrou meu esquema, o meu primo foi lá conversar com o cara do posto ali, ué, viado, toda quinta tem rolê no posto, quando eu venho não tem? Ué, vacila, Tô até olhando aqui no Instagram, tá ligado? Não tem nada, ninguém falando, ué, viado, não vai tentar começar a gravar aqui até? Aham. Puxa, porque é o pior que eu ouvi os caras falando? Eu tô falando? É toda vez que nós vem. Não, semana passada foi mó chave. Daí a semana que nós vem, não tem rolê no posto. Ah não, véi. É, rapaziada. Ah, agora eu vou embora. Tava, nós tava saindo daqui, e encostou os carros, tá ligado? Nós tava saindo daqui, e encostou os carros. Daí ele falou, ah, agora nós vai ficar, né? E ficou, os caras foram embora com os carros. Falei, caralho, eu acho que eu não sei se o rolê tá moiado, o que que aconteceu com esse posto aqui. Mas hoje não tem rolê. Ah, as marcas de pneu de carro. É, rapaziada. Enfim, deu ruim. Deu ruim literalmente esse vídeo. Pensei que ia ser o maior videozão, deu ruim. Ninguém encostou no posto hoje. Quinta-feira. Só marcha agora de volta pra casa. языk ele que faz. de família. Tchau, tchauzinho! Tchau! Tchau!